Isso começou e de repente floresceu, nós começamos a nos amar. Ei, você se lembra, quando eu te segurei, pela primeira vez, com amor é tão fácil dizer e se expressar, aí eu digo, eu quero você, eu preciso de você. Ah, garota, como eu acredito em você, você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você, poderia achar que estarei para sempre ao seu lado. Meu coração pulou, você chegou e me deixou assim com os pés fora do chão. Agora, vemos que o nosso amor cresceu e estes tempos são os mais doces que eu já conheci. Eu sei que isso nunca vai terminar, porque toda vez que olho para você, me apaixono novamente. Eu quero você, eu preciso de você. Ah, mulher, como eu acredito em você, você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você, poderia achar que estarei para sempre ao seu lado. Mais longo que o raiar do sol, o amor é um tempo que dura para sempre. Para sempre. Dois corações são supostamente um amor eterno e estão juntos sempre, 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 para sempre. Eu quero você, eu preciso de você, ah, mulher, como eu acredito em você, você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você, poderia achar que estarei para sempre ao seu lado, eu quero você, eu preciso de você, ah, garota, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, eu preciso de você, ah, garota, como eu acredito em você, ah, garota, como eu acredito em você. Fora do chão.